Opa! Tá estudando para o TJ Santa Catarina e tá sofrendo com raciocínio lógico-matemático quando viu lá no edital? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender raciocínio lógico-matemático para o TJ Santa Catarina focado na banca FCC, que é a banca desse concurso. Você vai aprender um passo a passo aqui. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir assistir conteúdos como esse. E vamos lá começar. Pra você acompanhar a aula, o material tá aqui na descrição, aqui embaixo. Então clica, baixa o material que assim você entra automaticamente na nossa lista de espera, tá bom? Agora vamos lá. Galera, FCC, o edital tá aí, né? O edital você deve de repente ler o ali e... Ah, meu Deus! O que que cai? Galera, o que que vai cair na prova de vocês? Estabela verdade, negação, equivalência, argumento, a parte de orientação espacial, temporal, a gente vai ver aqui nessa aula. Tem a parte de raciocínio. Esse edital tem uma coisa diferente da maioria dos editais da FCC. Eles geralmente escrevem a parte de matemática ali. Números inteiros, frações, blá blá blá. Nesse ele só botou raciocínio matemático. Raciocínio matemático pode vir uma porcentagem aí. Pode vir também, geralmente, vem umas propriedadezinhas. Ou ele bota as letras, tipo A, B, C, menos D, E, F é igual a 7, 8, 9. Umas coisinhas desse tipo. A gente acredita mais nisso. Então é focar mais no raciocínio lógico nesse edital, tá bom? Foca mais no raciocínio lógico mesmo. Agora, se liga, aí tem também a parte de associações lógicas, que é aquela coisa de interpretar os problemas das relações que você lê e não entende. Essas coisas todas. Depois eu vou até fazer um vídeo, tá? Falando sobre esse edital, fazendo só análise do edital para você desvendar. E aí a gente coloca aí, tá bom? Ah, faz sim, faz sim. Se você quiser, vamos ver. Se você está vendo e quer, deixa aí nos comentários aí. Se o comentário for bom, a gente faz, tá bom? Agora vamos lá. Para resolver questões, eu botei assuntos aqui, com certeza estarão presentes na prova, tá? Segue. Galera, para resolver questões no método MPP, nós começamos com o método dos 50. Imaginado, o que é isso? Método MPP, método dos 50. Se você não conhece o método MPP, ele é muito mais que um método de ensino de matemática. Ele é um instrumento de transformação de vidas, realizações de sonhos e quebra de paradigma. Você vai ver já já o porquê. Vem comigo, eu vou te mostrar, vou te provar isso. Agora, vamos focar no método dos 50, que é o início. O método dos 50, o nome é esse, por quê? Só de você ler o problema, eu vou te ensinar uma coisa aqui, só de você ler o problema, você já resolve 50% dele. Porque 50% do problema consiste em você identificar o que ele quer. Que aí você sempre fica perdido falando, eu não sei interpretar. A partir de agora, isso vai acabar. Vamos lá? Maria diz. Sendo assim, é correto afirmar que a Maria deu uma frase, entendeu? E ele falou, ó, sabe-se que Maria mentiu, ou seja, ele falou que isso é falso. Essa situação de dar uma frase e falar que mentiu, caracteriza um problema no raciocínio lógico de negação. Tá bom? Negação. Caracteriza negação. Churubola? Deixa eu terminar aqui. Isso caracteriza a negação. Isso daí caracteriza negação. E a negação do conectivo E. Tá bom? Negação do conectivo E. Como é que você faz para negar o E? Como é que você faz para negar o E? Para negar o E, povo, é muito simples para negar o E. Você troca, só seguir isso, troca pelo OU e nega tudo. Só fazer isso. Troca pelo OU e nega tudo. Ou seja, ali está a frase, ó. Jerusa estava doente e não foi trabalhar. Primeira coisa que você vai fazer. Vai tirar o E e vai botar o OU. E agora vai negar tudo. Jerusa estava doente. Vai ficar Jerusa não estava doente. Doente. Ou não foi trabalhar. Tu vai arriscar. Vai ficar foi trabalhar. Tá bom? Então fica assim a negação. Jerusa não estava doente ou foi trabalhar. Essa é a negação. Vamos ver qual opção que tem isso? Jerusa não estava doente, mas o mais é o E. Então está errado. Tem que ter o OU. Jerusa não estava doente e... Está errado. Tem que ter o OU, né? Jerusa não estava doente ou foi trabalhar. Opa, esse é o gabarito. Marco o V da vitória na letra C. Essa é a minha resposta. Show? Essa é a minha resposta. Letra C. Muito bom. Maravilha aí. Zero trauma. Promete que não vai esquecer. Tranquilo. Então vamos lá para o próximo. Primeira questão foi de negação raciocinológica. Agora se liga nessa parte aqui. Se liga. O ano bissexto possui 366 dias. Você tem que saber isso, tá? O que significa que ele é composto por 52 semanas completas, mais dois dias. Se determinado o ano bissexto, o dia 1º de janeiro caiu em um sábado. Então o dia 31 de dezembro cairá, hein? Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Você só precisa saber isso aqui que eu vou. Lembrando que isso é uma parte de orientação temporal, que é a parte de calendário, tá bom? Orientação temporal. Ok? Então vamos lá. Vem comigo. Ele sabe o quê? 366 dias mais dois dias, não é isso? O que você precisa saber? Ano bissexto. Você precisa saber isso aqui sobre o ano bissexto. Tá bom? Deixa eu botar isso aqui de preto, pra ele ficar melhor. Ó, vamos lá. Ano bissexto. Ano bissexto. Ele começa em um dia da semana e termina no dia seguinte. Já dá até pra matar a questão, né? Já tô ouvindo você dando a resposta. Mas, enfim. Ele começa no dia da semana e termina no dia seguinte. E vamos dizer assim, o ano normal, né? Vamos falar normal entre aspas, né? Vou até botar entre aspas, ó. Ano normal. O ano normal, ele começa e termina no mesmo dia da semana. O ano normal, ele começa e termina no mesmo dia da semana. Vamos dizer assim. Ano bissexto, 366 dias. Ano normal, 365. Então, olha só. Você liga na parada. Um começa num dia e termina no outro. O que ele falou? Determinado o ano bissexto, no dia 1º de janeiro, começou, caiu um sábado. Então, dia 31 de dezembro, quando ele termina. Se o ano é bissexto, o que eu acabei de escrever? Ele começa em um dia da semana e termina no dia seguinte. Então, olha só. Se começou num sábado, ele termina em um domingo, porque é bissexto. Acabou. Essa é a resposta, letra B de bola, não tem nem conta. Show? É isso. O ano bissexto, ele começa no dia da semana e termina no dia seguinte. É isso. Só isso, tá? De novo, ano bissexto, começa no dia da semana e termina no dia seguinte. Acabou. Só isso. Beleza? Domingo. Se fosse um ano normal, terminaria num sábado natural. Show? Beleza? Promete que não vai errar. Se você seguir isso, você vai, ó, aqui, ver o que o método MPP é capaz na sua vida como a Glauça. O que te diz? 15 anos depois de nunca mais ter visto matemática, assisti algumas aulas do MPP no YouTube e percebi que não era impossível. Tomei a matemática como desafio pessoal e me inscrevi no curso. Dediquei 10 dias corridos exclusivos ao cursinho e consegui gabaritar raciocínio lógico nas provas de analista e técnico judiciário do TJ Santa Catarina. Isso no último concurso. Com o auxílio dos bizus dos professores. As piadas dos professores e a forma leve e descontraída de ensinar matemática me fizeram gostar da disciplina, algo que nunca tinha me ocorrido. Olha aí, o impossível sendo possível. Os caras são feras e te fazem aprender matemática de verdade. Valeu a pena cada centavo vestido. Mas ainda não acredito que o prof. Marcão tenha oito filhos. Façam sem medo, vale a pena. Isso é uma brincadeira que a gente fala. Façam sem medo, vale a pena. Então é isso. A Glauça está aí. Ela fez o nosso curso e gabaritou a prova de analista e técnico no último concurso do TJ Santa Catarina. Eu espero que o próximo seja você. Renato, onde eu consigo o curso? Galera, nós vamos lançar o curso. Mas aqui embaixo tem o link do grupo no WhatsApp da lista de espera. Nós estamos fazendo a lista de espera no WhatsApp. Se você tem interesse, clica e entra. Entra, que aí nós vamos liberar primeiro para vocês o nosso curso. Chorebola? Então não perca. Quando nós lançarmos, vamos lançar essa semana ainda, acho. Acho não. Essa semana ainda, até sexta-feira, a gente está lançando o curso. E nós vamos enviar para vocês aí nesse grupo. Chorebola? Então não perca tempo. Entra para acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Glauça. Espero que o próximo depoimento seja o seu. Beleza? Então bora lá. É isso que o método que eu falei. Vem comigo que o método vai te mostrar. Se você veio, está aqui. Nada melhor do que a Glauça falar do método por nós. Porque eu falar do método, eu criei junto com o Marcão e tal. Agora os alunos mostrando seus resultados é a melhor maneira. Vamos lá então? Considere a informação a seguir. Se eu paguei o aluguel ou comprei comida, então o meu salário entrou na conta. Uma afirmação equivalente à afirmação anterior. Lá na primeira questão, nós vimos uma questão de negação. Agora nós vamos ver equivalência. Eu vou até abrir aqui, galera. O legal é esse. Vai aqui, deixa eu abrir aqui para eu te explicar. Bom, tirei. Agora deixa eu apagar essas coisas aqui. Preciso que você entenda. Vou jogar para cima. Bom, foi. Olha só. Cerega. Pessoal, equivalência. O problema falou de equivalência. Está aqui. Existe negação e existe equivalência. Vamos falar sobre a equivalência para você entender. Tá? Renato, minha grande dúvida é saber quando o problema é equivalência e quando é negação. Cara, vamos acabar com isso em dois segundos. Falou negação e negação. Falou equivalência e equivalência. Acabou. É isso. Tá? É bem simples. Bem simples. Tem a dúvida. Eu sei que é natural ter a dúvida. Mas você precisa ouvir isso. Falou em negação e negação. Falou equivalência e equivalência. Por isso que vocês precisam ter um estudo direcionado. Vocês precisam ter uma organização, clareza e ganhar tempo. É isso que o método MPP faz na vida de vocês. Ele te dá organização, porque toda sequência em cima do método, a melhor sequência para você aprender está lá. Ele te dá clareza, ou seja, deixa bem claro o que você precisa fazer. A gente fala e te dá tempo. Você ganha tempo. Ao invés de você ficar pesquisando na internet milhares de conteúdos, ou até indo para um curso presencial, onde você gasta maior tempo indo e voltando, e ainda fica lá, e tem aquelas coisas de parar para copiar. Aqui não. Você é o senhor do pause, literalmente. O senhor do print. Você dá pause. Volta. Vê quantas vezes você quiser. Então, é isso. É o tempo que você ganha. Equivalências são duas. Nós temos a equivalência 1 e a equivalência 2, no matemático para passar, no método MPP. Por exemplo, se você tem a frase, se há, então b. Você tem duas equivalências aqui. Tem duas equivalências. A primeira equivalência chamamos de equivalência 1. E a equivalência 1, sabe o que você faz? Você nega tudo e inverte. É isso que você faz. Nega tudo e inverte. É isso. Simples. Está aqui. Se a, então b. Nega tudo e inverte. Vai ficar. Se não b, Então, não há. É negar tudo e inverter mesmo. O b vem para frente negando. O a vai para trás negando. Se não b, então não há. Show? Essa é a equivalência 1. Já a equivalência 2, meu povo lindo. Já a equivalência 2, nós falamos que é o Neymar. Por que o Neymar, galera? Olha para cá. Por quê? Primeira coisa. Você nega da frente, muda para o ou. Deixa eu botar aqui direito. Você nega da frente, muda para o ou e mantém a de trás. Por isso que é Neymar. Nega. O y lembra o símbolo do ou. E mantém a de trás. Está bom? Exemplo. Aqui eu vou até trazer o se a, então b para cá. Se a, então b. Show? Se a, então b. O que você vai fazer, galera? Quando você for usar a equivalência 2, a primeira coisa que você deve fazer é tirar o se então e colocar o ou. Está legal? Depois você bota o Neymar para jogar. Nega. Mantém. É isso. Ah, se você negar, vai ficar tio a. E mantém b. Não a ou bem. É assim que fica. Então, essas são as duas equivalências que você tem que saber. Nesse exato momento, eu sei que está passando na tua mente por como eu vou saber qual das duas usar. Cara, eu vou te ensinar agora na questão. Mas primeiro você precisa saber usar as duas. Então, tira o teu print, anota, o vídeo vai ficar disponível aqui e você anota, tá? Vamos lá. Primeira coisa. O problema falou que é equivalente. Aí você vai lembrar que tem equivalência 1 e a 2. O biso é comece sempre usando a equivalência 1. Sempre. Sempre. A não ser que tenha um O ali e tal, mas ele é para outra história. Mas assim, comece usando a equivalência 1. Se. Aqui está. O meu salário entrou na conta. Essa vai ter que vir para frente. Negando. Então, vai ficar se o meu salário não entrou na conta. E aí, galera? Eu vou te ensinar uma malandragem aqui. Um bisudo. Te falei que o método faz você ganhar tempo. Então, na frente vai ter que ficar. Se o meu salário não entrou na conta. Eu vou buscar só as opções que tem isso. Letra A. O meu salário não entrou na conta. Está valendo. Pode ser a resposta. Letra B. Eu paguei o aluguel e comprei comida. Não. Porque na frente tem que ser o meu salário não entrou na conta. C. O meu salário entrou na conta. E. Está errado. D. Se o meu salário não entrou na conta. Pode ser. E A. Se eu não paguei o aluguel. Não pode ser. Daí, galera, eu fico com duas. Deixa eu até mudar aqui para ficar melhor. Eu fico com duas opções apenas. Só a letra A e a letra D. Porque as outras eu tenho certeza que não são. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui e vou negar. Ó. Eu paguei o aluguel ou comprei comida. Você vai ter que negar aí. Só que tem o O. Como a gente nega o O? O O a gente nega trocando o O pelo E e negando todo mundo. Então, como é que vai ficar? Eu paguei o aluguel. Vai ficar eu. Vai. Eu. Não paguei o aluguel. O O vira E. Não cumpri comida. Então, fica. Então, não paguei o aluguel. O aluguel. E não cumpri comida. Pronto. Pronto. Essa é a equivalência. Se o meu salário não entrou na conta, então, não paguei o aluguel e não paguei comida. Vamos ver. Se o meu salário não entrou na conta, então, eu não paguei o aluguel e não comprei comida. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. Essa é a resposta. Acabou. Aprendeu. Como é que faz? Não erre. Nunca mais isso. Cai direto na FCC. E eu espero que você não erre. Tá bom? Vamos lá. Próxima. Essa daqui é bem interessante. É uma questão de orientação espacial. Seis pessoas estão sentadas em uma mesa circular. Fábio está sentado imediatamente à direita de Gabriel. Que, por sua vez, está de frente a Henrique. Galera, começou a fazer isso, começa a botar as pessoas. Aí é uma mesa circular. Finge que isso é uma mesa é um círculo certo. Aí vamos lá. Fábio está sentado imediatamente à direita de Gabriel. Então, vou botar o Gabriel aqui e vou ver onde o Fábio está. Você tem que botar um referencial. O meu referencial vai ser para cada pessoa sempre à direita, para cada pessoa sempre à esquerda. Se você fizer o contrário, não vai mudar nada. O que importa é o seu referencial. Então, quando ele diz Fábio está sentado imediatamente à direita de Gabriel, imediatamente à direita de Gabriel, o Fábio está aqui. Tudo bem? imediatamente à direita. Que, por sua vez, está de frente a Henrique. Então, o Gabriel está de frente a Henrique. Então, Henrique só pode estar aqui embaixo. Entendeu? Como é que você vai fazer a questão? É assim. Coloca ali e vai desenrolando. Tá? Isabel está imediatamente à direita de João, que está de frente à Fábio. Então, o João está de frente à Fábio. Como a Isabel não apareceu ainda, eu aproveitei para botar... Ai, merda. Foi mal, gente. Desculpa, Lebrão. Aí. De novo. Foi natural. Foi mal. Desculpa aí. Não sou de falar palavrão assim. Não sou de falar palavrão trabalhando, né? Mas enfim... Aí, vamos lá, de novo. Isabel está imediatamente à direita de João, que está à frente de Fábio. Como a Isabel não apareceu e o Fábio já apareceu, eu vou botar o João aqui. O João está à frente de Fábio. Então, o João está aqui. Ele fala que a Isabel está imediatamente à direita de João. O que eu falei? A referência sempre é para cá é a direita, para cá é a esquerda do menininho. Então, a Isabel está aqui. Aqui está a Isabel. Tudo bem? À direita de João. Correto? Ele está de frente. Então, para cá é a direita e para cá é a esquerda. Sempre. De frente, para cá é a direita e para cá é a esquerda. Se o Luiz está de frente à Isabel, opa, Isabel apareceu, então o Luiz está aqui. Então, ele tem imediatamente à sua esquerda, imediatamente à esquerda. Ó, Luiz, para cá é a direita, para cá é a esquerda. Acabou. Imediatamente à esquerda dele está o Fábio. Acabou o gabarito letra R. Entendeu? Orientação Espacial e Temporal. Essa é a espacial, né? Direita, esquerda. Direita e esquerda. Você precisava botar. Se você fizesse ao contrário, daria a mesma coisa. O Fábio estaria imediatamente à esquerda do Luiz. Tudo bem? Então, é isso. Você precisa definir qual é a I para poder chegar lá. Beleza? Tranquilo? e aqui estão minhas redes sociais. Agora, não adianta nada você assistir esse vídeo e acabar por aqui. Você tem que revisar, baixar o material, revisar, fazer as suas anotações e colocar em prática. Porque foi assim que a Glaucia viu. 10 dias intensivos, ela conseguiu gabaritar duas provas. Eu espero que você também consiga. Tá bom? Minhas redes sociais, do Marcão, tem mais conteúdo lá no Instagram para você. E do Matemática para Passar também que está aqui. E se você quer estudar com a gente, entra aqui no grupo da lista de espera do nosso curso do TJ. Nós vamos estar lançando até sexta-feira aí e você vai receber aí para vir estudar com a gente e chegar no próximo nível. Tá bom? Lembrando que no curso você vai ter o método MPP na íntegra. Quando você tem o método MPP na íntegra, o que você ganha com isso? Você ganha tempo, né? Primeiro você ganha organização, porque está tudo organizadinho do jeito que você precisa. Segundo você ganha clareza, vai ficar bem claro o que você precisa fazer porque a gente vai te falar. E terceiro, você ganha o que? Tempo. Você vai otimizar teu tempo, tu não vai ficar perdendo tempo buscando outras aulas, buscando outras coisas, está tudo ali para você. E é isso que tu tem. Além de ganhar tempo na resolução das questões como vocês viram com as dicas nessas aulas. E vamos continuar com as aulas aqui no YouTube, sempre às quartas, 18h45. Vamos lá. Se você focar apenas no que ficou para trás, nunca conseguirá ver o que está por vir. Então, galera, vai ficar olhando para trás? Vai ficar olhando para trás? Tu não vai conseguir ver o que está por vir. Então, vamos sempre, esquece o que passou, aprende com os erros e vamos em cima do que está por vir, porque a gente tem que encontrar isso. Show de bola? Galera, muito obrigado. Entra na lista aí, que aí você vai evoluir muito e vai chegar ao seu resultado. Valeu, gente, um grande beijo, até a próxima aula. Valeu!